Efésios, não precisa abrir não que é só um versículo, lá no capítulo, ou desculpa, Filipenses, lá no capítulo 3, no versículo 17, São Paulo usa essa expressão, irmãos, sede meus imitadores, olha ele puxando para si, sede meus imitadores, e observai os que vivem, segundo o exemplo que tendes em nós, pessoas que iam observando a conduta, o comportamento, a postura, as atitudes do apóstolo Paulo, e iam imitando, quem é o santo, quem é a santa, na igreja católica apostólica romana, foram homens e mulheres, que olhando para o modelo, o maiúsculo, Jesus Cristo, procuraram em tudo, imitá-lo, esse é o santo, e quando a igreja coloca para nós, um santo como Dom Bosco, a igreja que é a que nós olhemos para ele, e observando as virtudes que ele viveu, nós também desejamos imitá-lo, porque imitando, nós estaremos imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? deixa cair por terra toda a mentalidade protestante de idolatria, aqui não tem nada a ver com idolatria, sede meus imitadores, o apóstolo Paulo já puxava para si, porque ele sabia quem era o modelo que ele imitava, ele imitava nosso Senhor Jesus Cristo, Dom Bosco procurou em tudo, e nós vamos conhecê-lo agora um pouco, a história desse grande homem que faleceu no dia 31 de janeiro de 1888, nasceu no dia 15 de agosto de 1815, quem foi? vamos conhecê-lo um pouco, a partir de hoje, você que está em casa, talvez não o conheça, quero que você conheça alguns aspectos da vida deste grande homem, eu admiro, particularmente, eu gosto muito de Dom Bosco, um dia se você puder, conseguir adquirir hoje, essas possibilidades pelos tantos meios modernos que temos, assistiu o filme Dom Bosco, assista, aí você vai conhecê-lo por meio do filme, bem produzido por sinal, quem foi esse grande homem de Deus? Dom Bosco, uma personalidade, na época conhecidíssima, na época, dos 1800, apreciada, amada, em todo mundo, na época, fico feliz, quando eu conheci Dom Bosco, uma das coisas que me chamou a atenção nele, entre tantos aspectos, é que ele era um homem baixo, como eu, de uma estatura mediana, isso me alegrou bastante, vê-lo, como um homem baixo, mas um homem grande em Deus, grande, um grande místico, aí dá para você entender, um grande místico, é alguém que tem intimidade, alguém que busca intimidade, alguém que quer viver uma vida de intimidade, e muitíssimo usado por Deus, na época, olha, as bênçãos que esse santo dava, eram bênçãos poderosíssimas, para você entender, o homem de Deus, quando Dom Bosco abençoava, as bênçãos de Dom Bosco, elas tiveram poder, para ressuscitar, em outras palavras, Dom Bosco, no exercício do seu ministério, ressuscitou, mortos, para você ver, que grau de intimidade, esse grande santo, tinha, bênção, que tinha o poder, para converter, os corações mais endurecidos, quando ele abençoava, os corações endurecidos, resistentes, eram quebrados, pela bênção de Dom Bosco, as bênçãos de Dom Bosco, quando ele dava a bênção, as pessoas eram, curadas fisicamente, Diga Padre de Milso, repitam, não estou escutando, que santo extraordinário, fazer o que? É verdadeiramente, extraordinário, homem de Deus, filho, filha, repito, olhando para ele, não tenha medo, de imitá-lo, porque ele imitou, procurou imitá-lo, em tudo, nosso Senhor, Jesus Cristo, às vezes, hoje, apresentam, um Dom Bosco, mais vinculado, às questões sociais, e não tiremos, esse lado, de Dom Bosco, realmente, ele fez um grande bem, na sua época, em favor, da juventude, dos adolescentes, construiu inúmeras escolas, oratórios, fez tantas outras coisas, no seu tempo, mas Dom Bosco, ele era esse grande, homem de Deus, e nós precisamos, buscar a ele, essa relevância, trazer esse destaque, a Canção Nova, hoje, mais do que nunca, precisa apresentá-lo, até porque nós, Canção Nova, fazemos parte, desta família, que se chama, família Salesiana, nosso pai, fundador, Monsenhor Jonas, é filho, de Dom Bosco, nasceu, espiritualmente, desse coração, ainda menino, ainda garoto, ali, no colégio Salesiano, o coração, do Padre Jonas, foi sendo formado, a partir do coração, de Dom Bosco, aí, quando você olha, para uma comunidade, como esta, na proporção, que ela tomou, você olha, para Dom Bosco, aí, você entende, porque, que o Padre Jonas, tornou-se, o que tornou-se, ele procurou, imitá-lo, um homem desbravador, no seu tempo, um homem, que estava na frente, em vários aspectos, no seu tempo, por quê? porque, porque Deus, estava, com ele, Dom Bosco, se unia, frequentemente, a cruz de Cristo, de que forma, que ele se unia, era um homem, de grandes mortificações, um homem, de grandes penitências, para você entender, quem é o Santo, que as vezes, a gente olha, para ele, claro, estou falando dele, mas se você, for conhecer outros, você vai ver, que os aspectos, eles não se diferem, parecem muito, um com o outro, homem, de grandes mortificações, e penitência, das quais, ele não se descuidava, um exemplo, está quente, sim ou não? ontem, no Rio, foi um dos dias, mais quentes, se você, for um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você está galgando, degraus de santidade, você pode aproveitar, do calor, como uma mortificação, e não reclamar, do calor, o que é mortificação, é fazer essa oferta, a Deus, está pegando fogo, e você faz a oferta, Senhor, eu ofereço, eu ofereço, por aquele garoto, que está usando droga, eu ofereço, por aquele casamento, que está quase, que se acabando, está por um fio de nylon, eu ofereço, por aquela pessoa, que está passando, por uma tribulação viola, o santo é isso, é esse, desculpa, ele se une, a cruz de nosso Senhor, Jesus Cristo, por meio dessas mortificações, dessas penitências, ele deixa, certos confortos, para se unir, a nosso Senhor, por causas, bem concretas, e bonito, ele não, descuidava, das penitências, hoje, desculpa falar assim, porque as vezes, eu me incluo também, por tudo, nós reclamamos, que calor é esse, aí começa a esfriar, que frio é esse, se une a Jesus, irmão, a sua família, precisa de algum sacrifício, se ou não, se ou não, então se una, entrou na fila do banco, parece que a fila, não vai acabar, e você é o último, ofereça, não vai reclamando, vai oferecer, Senhor, eu ofereço, essa fila aqui, por aquela alma, que é alcoólatra, que só uma intervenção, tua, é capaz de tirá-la, daquela condição, aí você, em vez de murmurar, faz, daquela experiência, que poderia ser chata, uma experiência, de mortificação, o homem, que trouxe, para Deus, milhares, e milhares, de pessoas, e que continua, pela sua santidade, de vida, trazendo, para Deus, milhares, e milhares, de pessoas, o homem, que não queria, uma outra coisa, a não ser as almas, não para si, mas para Deus, vai deixando, com que, aspectos, da vida, deste homem, vai atingindo você, apaixonado, três grandes, paixões, de Dom Busco, eu falo, e você, as repete, Eucaristia, Virgem Maria, e o Papa, três, grandes, paixões, que, estavam, dentro, do coração, dele, a Virgem Maria, a Santíssima Eucaristia, bonito, quando Dom Busco, ele ia celebrar, a Santa Missa, por diversas, vezes, viram, Dom Busco, em prantos, chorando, e na hora, da consagração, que ele elevava, o corpo, de Jesus, que ele elevava, o sangue de Jesus, dizem, que nesta hora, o pranto, era maior, para você entender, o coração do santo, desculpa, Dom Busco, não celebrava, a Missa, de qualquer jeito, para Dom Busco, a Missa, é a Missa, e pronto, Dom Busco, entendia, o valor, a dimensão, a beleza, a grandeza, a excelência, do sacrifício, de Cristo, a ponto, de se unir, a Ele, nessa comoção, o coração, dele, se comovia, quando ele, entrava, para celebrar, o sacrifício, desculpa, Dom Busco, não celebrava, de qualquer jeito, por isso, você, olha e vê, Dom Busco, um homem fecundo, e aonde, ele buscava, essa fecundidade, padre, da Eucaristia, ele, todos os dias, na época, eram 150, avemarias, Dom Busco, ele não descuidava, da resta, das 150, avemarias, nenhum dia, em outras palavras, Dom Busco, rezava, todo santo dia, o santo texto, e não só rezava, mas pedia, que em todas as casas, salesianas, fosse uma oração, cultivada, aliás, vou perguntando, quantos, quantos textos, você tem rezado, por dia, não responda, para o padre, não, quanto, ah padre, eu nem sei, mais do que é texto, eu até esqueci, como se contempla, os mistérios, filho, Dom Busco, está convidando, a você volta, volta, essa paixão, volta, esse zelo, pela eucaristia, volta, esse zelo, pela devoção, a Santíssima Virgem Maria, volta, esse zelo, de orar pelo Papa, que orando pelo Papa, é óbvio, que ele está orando, pela igreja, as grandes paixões, do coração, de Dom Busco, eu, as pergunto, quais são, as três, grandes paixões, do coração, de Dom Busco, mais alto, o pessoal de casa, não está ouvindo, vamos aplaudir, as três, grandes paixões, do coração, desse homem, diga assim, Senhor, por intercessão, de Dom Busco, dá-me a graça, de me apaixonar, pela eucaristia, mais e mais, dá-me a graça, Senhor, de me apaixonar, olha para essa imagem, da Santíssima Virgem Maria, fala, pela Santíssima Virgem Maria, mais e mais, dá-me a graça, Senhor, de amar o Papa, hoje Francisco, mais e mais, dizem que Dom Bosco, ele era animado, por um espírito de caridade, no amor de adoração, para com Deus, e pela amorosa obediência, ao Onipotente, ao Todo-Poderoso, e também, por um fogo de amor, pelo próximo, não tem como, amar a Deus, e não amar, o próximo, aliás, vai dizer para nós, São João, aquele que diz, que ama a Deus, e não ama o seu irmão, é um, mentiroso, e já começa, a verificar seu coração, Dom Bosco, tem que provocar em nós, alguma coisa, você que está aqui, na Canção Nova, e você que nos acompanha, pelo sistema Canção Nova, de comunicação, que talvez, até reza muito, que talvez, até vá à missa, todo domingo, mas se alimenta, de sentimentos, de ódio, o teu amor, para com Deus, é mentiroso, você não ama a Deus, na dica que nada, porque não sou eu, que estou falando, é a palavra de Deus, aquele que diz, que ama a Deus, ah, eu amo a Deus, mas odeia, quero aproveitar, e falar você, que é irmão, de uma outra, denominação religiosa, ou você ama os católicos, ou você não vai chegar, nunca no céu, católico não presta, católico é adorador, ou você nos ama, como nós somos, ou teu amor, para com Deus, é mentiroso, não tem, valia de nada, o que você diz, porque o amor de Deus, ele, precisa, transbordar, no amor, para com o próximo, quem foram os santos, e as santas, alguém que amaram, a Deus, tremendamente, mas amaram, o próximo, esse homem, deu a vida, ele dizia, dos lábios dele, saia, uma voz, que gritava, até o meu último, suspiro, eu darei, pela salvação, da juventude, dedicou, a sua vida, consumiu, dia após dia, da sua vida, pela salvação, da juventude, que amor, monstruoso, é esse, Dom Bosco, não queria, construir escola, por construir escola, não, Dom Bosco, olhava para a escola, e via, que a escola, era um meio, de salvar a juventude, da sua época, as escolas, eram verdadeiros, centros de evangelização, onde Dom Bosco, dava para, aqueles garotos, e garotas, a possibilidade, de amar, Jesus Eucarístico, a possibilidade, de amar, a Virgem Santíssima, a possibilidade, de amar, a igreja, e outras, tantas, tantas virtudes, que ele ia incutindo, no coração, daquelas crianças, daqueles adolescentes, olha, quantos, e quantas, santas, foram sendo, gerados, para Deus, a partir, do coração, de Dom Bosco, Santa Madre Maria, de Mazarelo, a fundadora, das Salesianas, São Domingos Sávio, e a lista, é monstruosa, dos que já são santos, e dos que estão aí, no processo de beatificação, um santo, fecundando, outros, para que sejam, santos, tudo, que Dom Bosco, fazia, pelos outros, tudo, só era possível, a partir, do amor, que ele, gerava, para com a Santíssima Trindade, ele buscava, na Trindade, o amor, para fazer, com que esse amor, ele fosse, reflexo, na vida, de tantos outros, um sacerdote, enviado por Deus, esse é um testemunho, dito, por um dos seus seguidores, e que se consumiu, para dar a Deus, o maior, número, de almas, um sacerdote, enviado por Deus, que se consumiu, para dar a Deus, o maior, número, de almas, quem é sócio, da canção nova, levanta a mão, obrigado, porque você é sócio, quando o Padre Jonas, ele estabelece, o projeto, dai me almas, e o projeto, tem esse nome, dai, me almas, da onde que o Padre colheu, o Padre inventou essa frase, não, o Padre colheu, bebeu aqui desse coração, que pedia para Deus, o tempo todo, dai me almas, e o projeto, dai me almas, tem como finalidade, salvar almas, por que que você está aqui hoje, na canção, vocês vieram de onde, camisinha verde, Santa Maria, da Vitória, Bahia, são duas caravanas, vamos aplaudir os irmãos, que estão aí, de camiseta, da Bahia, por que que vocês, vieram a canção nova, como é que vocês, conheceram essa canção nova, pela, TV canção nova, e por que que a TV canção nova, chegou lá na sua cidade, porque há um projeto, de salvação, que se chama, projeto, dai me almas, que fez com que, por meio desse projeto, a TV chegasse na sua cidade, e gerasse de alguma forma, algum impacto, no seu coração, não estou exaltando a canção nova não, mas diga Padre de Mills, repitam bem alto, deixa eu ser sincero, com o Senhor, desde que eu comecei, a assistir a programação, da canção nova, eu melhorei demais, faz assim com o dedo, eu melhorei demais, estou errado? vamos aplaudir, esse projeto, extraordinário, nascido do coração, de Deus, para o coração de Dom Bosco, do coração de Dom Bosco, para o coração do Padre Jonas, que chegou até você, era um amor monstruoso, para com o Todo Poderoso, e esse amor, precisava ser refletido, e se refletia de que forma? daquilo que ele fazia, ele ia se consumindo, cada vez mais, ele vivia na graça de Deus, e na presença do Onipotente, quando Dom Bosco foi, para o processo de beatificação, existe na causa dos santos, os advogados, que defendem a causa do santo, e existe aqueles, que vão tentar de tudo, provar que ele não era santo, então a igreja coloca, esses dois tipos de pessoas, uns que vão defender, e uns que vão acusar, e uma das acusações, que se levantaram, contra ele, na hora da beatificação, do processo, um dos advogados, vamos usar uma expressão, para você entender melhor, do diabo, usou essa expressão, mas faz parte do processo, precisa ser questionado, a vida do santo, então o advogado, que questionava a vida dele, disse, é, se Dom Bosco, ele foi tudo isso, que vocês estão falando, um homem, de inúmeras, edificações, olha quantos colégios, olha quantos, tratório, olha quantas obras, de assistência social, que esse homem construiu, se ele fez, tudo isso, quando que Dom Bosco, rezava, o cara, o cara, era um empresário, no bom sentido da palavra, empresário, de grandes construções, tudo que se confiava, a Dom Bosco, Dom Bosco, conseguia executar, ele é um santo, que não conheceu, esta palavra, chamada, impossível, na vida de Dom Bosco, esta palavra, não fez parte, da história dele, impossível, não, tudo que colocava, nas mãos de Dom Bosco, tornava-se possível, meu Deus, que homem extraordinário, é esse, então questionaram, quando que ele rezava, se ele era um homem, valente, na dimensão do trabalho, sabe qual foi a resposta, do defensor de Dom Bosco, da causa dele, quando que Dom Bosco, não rezava, para dizer, que Dom Bosco, vivia o tempo todo, na graça, de Deus, tempo todo, na graça de Deus, e o tempo todo, na presença, do Todo Poderoso, ele mantinha, filhos, a sua frequência, o tempo todo, ligadinha a Deus, ele andava, rezando, ele rezava, andando, na canção nova, como é que a gente chama, esse movimento, oração, no ritmo, da vida, padre colheu, isso aonde? no coração dele, eu lembro, quando eu fui fazer, academia, em Campos dos Goitacazes, na época, que eu precisei, para a esteira, questão de saúde, academia, tem aquelas músicas, seculares, ficava batendo, em inglês, a grande maioria delas, e eu até, na academia, com aquele barulho, de música, conseguia, na esteira, rezar, Ave Maria, cheia de graça, e rezando no pensamento, para dizer, é possível, rezar, em toda e qualquer, circunstância, em outras palavras, é possível, estar unido, a Deus, amém, ah, não tem o tempo, de rezar não, tem, porque você pode, estar unido a Deus, em qualquer circunstância, Dom Bosco, ele se mantinha, na graça, e ele estava, constantemente, unido a Deus, é mentira, de satanás, dizer, que você não tem tempo, para rezar, só não reza, quem não quer, só não reza, quem não quer, gritei, para acordar, o surto, só não reza, quem não quer, você pode rezar, indo daqui, lá para a capela, você pode ir rezando, porque é a tua cabeça, que está unida a Deus, são os teus pensamentos, que estão unidos a Deus, olha o que a igreja católica, vai rezar hoje, na hora da missa, antes da proclamação, do evangelho, na hora da oração, eucarística, a igreja vai falar, para vocês, corações, ao alto, e a igreja vai responder, fraquíssimo, eu berrei no microfone, vocês falaram baixo, corações ao alto, o nosso coração, está ali, nosso coração, está padre, não importa, a circunstância, está em Deus, nas piores, catástrofes, lá em Brumadinho, o nosso coração, está em Deus, os momentos, os mais festivos, nas nossas vidas, o nosso coração, está em Deus, a gente não sai, da sintonia, os mais antigos, devem lembrar a música, do padre Zezinho, que dizia, meu coração, está em sintonia, com meu Deus, lembra? meu coração, está em sintonia, com meu Deus, o tempo todo, o tempo todo, Dom Bosco, ele mantinha, essa sintonia, olha que bonito, na época, Dom Bosco, conhecendo, um outro santo, que se chama, Santo Inácio de Loyola, esse santo, dizia assim, trabalhar, como se o êxito, de uma tarefa, dependesse, unicamente, dos nossos suores, repito, trabalhar, como se o êxito, de uma tarefa, dependesse, unicamente, dos nossos suores, suor, para realizar, aquele fato, aquela obra, e ao mesmo tempo, desconfiar, de nós mesmos, como se, cada coisa, dependesse, unicamente, do Senhor, unicamente, então, o Bosco, assimilou, esse pensamento, de Santo Inácio, de Loyola, e levou, esse pensamento, adiante, Dom Bosco, ele adquiriu, quatro costumes, que ele levou, adiante, também, primeiro, eu falo, e vocês repetem, Santa Missa, segundo, a oração, terceiro, a pobreza, e quarto, a humildade, esses eram, os quatro costumes, de Dom Bosco, que ele não abria a mão, vivia, isso na intensidade, e aí, Dom Bosco, olha, para um outro santo, da igreja católica, que se chama, Santo Agostinho, e aí, ele vai assumir, de uma forma, muito concreta, principalmente, essa dimensão, da humildade, ele faz disso, um rema, para a sua vida, a busca do ser humilde, por isso, que ele foi grande, Eclesiástico, diz, que a coroa, que vai na cabeça, de Deus, essa coroa, ela é feita, na cabeça de Deus, pelos humildes, eles que coroam, a cabeça de Deus, Freijus, pregou esses dias, a canção, falando do orgulho, o orgulho, é o aspecto, mais predileto, do coração de Satanás, na vida de um ser humano, ele trabalha, para que você, seja orgulhoso, orgulhosa, e Dom Bosco, não, ele, entendendo, essa realidade, ele buscou, e não só ele, todos os nossos santos, a viver, essa dimensão, da humildade, olha, quando faltava dinheiro, na obra de Dom Bosco, sabe, qual era o banco, que Dom Bosco, buscava o dinheiro, posso revelar a vocês, vocês querem saber, sim ou não, falando para você, que é acostumado, a fazer empréstimos, a buscar em agiotas, no seu desespero, corre para o agiota, e agora está endividado, até o pescoço, não, Dom Bosco, corria em um outro banco, vou revelar a vocês, o banco, que se chama, Divina Providência, aplauda, uma novidade para nós, para a canção nova, para a igreja católica, esparramada, pelo Brasil e o mundo, aonde esse sinal, está chegando, eu estou dizendo, aos católicos, aos cristãos, Dom Bosco, ele não dependia, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, ele não dependia, dos bancos, dessas instituições, não, Dom Bosco, buscava no coração de Deus, que se chama, Divina Providência, um Deus, que disse para Abraão, colocou no coração de Abraão, esse sentimento, pai, e que dê, a vítima para o holocausto, Abraão disse para Isaac, Deus, Deus, olha para o seu irmão, e diga, Deus proverá, Deus proverá, eu não sei o que você está passando financeiramente, eu estou gritando, usando, da boca, desse homem que proclamou, tempos passados, Deus vai prover, a tua necessidade, Deus, eu vou emprestar, esse dinheiro de quem, Deus vai prover, a tua necessidade, ele é capaz, de transformar, pedra em pão, ou você crê, ou você crê, aí você entende, como que esse homem, era grande, na presença de Deus, porque a confiança, que ele tinha em Deus, era uma confiança, monstruosa, extraordinária, exagerada, aonde, na dependência dele, ele recorria, a providência, e a providência, ela se manifestava, tudo que você vê, nessa canção nova, você vê, como fruto, deste banco, que se chama, divina providência, ai padre, eu precisava escutar, hoje isso, empresário, eu estou falando para você, que está me ouvindo agora, há um outro banco, que você não tem consultado, que se chama, divina providência, um parêntese, lá em Aracaju, chegou um homem, na canção nova, no acampamento, que fizemos, na canção nova de Aracaju, e estou atendendo confissão, e ele é o próximo, ele chega, ele entra, senta, e começa a conversar com ele, ele está tomado, por uma depressão, e começa a me contar, o estado de depressão dele, o empresário, bem sucedido, que de repente, tem os seus, negócios, destruídos, e entrou, entrou no estado de falência, e a esposa, lutou, 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 para que ele fosse, naquele evento, de fim de semana, em Aracaju, e ele foi, no evento, de fim de semana, e aí, a graça de Deus, é que ele caiu, nas minhas mãos, para ele confessar comigo, e ele começou a falar, de tudo que ele estava vivendo, que ele estava no quarto, que ele não saia mais do quarto, que ele não queria, mais saber de viver, que a alma dele, era ocupada, por uma tristeza monstruosa, que a vida dele, tinha acabado ali, que tinha perdido, três empresas, tinha sido confiscado, pelo poder público, e aí, contou toda a história, escutei, 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 na hora que ele me deu, a possibilidade de falar, eu olhei para ele, e disse, filho, deixa eu te dizer, uma palavrinha, em nome de Deus, você, não, deve, aos homens, você, deve a Deus, paga, a tua dívida com Deus, paga, e Deus, pagará, a tua dívida com os homens, já aproveita, que você está aqui, na frente do padre, faça uma boa confissão, paga a tua dívida com Deus, confessa tudo, rasga teu coração, na presença dele, e você vai ver, se Deus, não vai pagar, a tua dívida com os homens, quando eu vim embora, em agosto do ano passado, para a canção nova, de Cachoeira Paulista, ele foi testemunhar, para mim, padre, as três empresas, já voltaram para o meu nome, os negócios do cara, só crescendo, crescendo, se tornou um grande, bem feitor, da casa, de missão de Aracaju, eu falo porque, quando ele vinha trazer, as doações, que recebia, normalmente eram eu, ele queria entregar, na minha mão, porque, porque há um banco, que os católicos, ainda não conhecem, que se chama, divina providência, amém, olha para mim, e diga, padre, o meu Deus, nunca falhou, e não é agora, que ele vai falhar, mas eu preciso acreditar, que ele proverá, todas as coisas, em 2019, eu viverei, uma experiência, extraordinária, de providência, se você crer, aplauda a sua fé, aplauda, 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 não existia, a palavra impossível, no vocabulário, de Dom Bosco, não existia, porque, tudo que Dom Bosco, tocava, tornava-se possível, é porque, não, porque, ele se unia, ao Todo Poderoso, ou melhor, ele não se unia, ele mantinha-se unido, ao Onipotente, ao Todo Poderoso, um testemunho, de um dos filhos, de Dom Bosco, que se chama, padre José Cafaço, esse padre dizia, no entanto, o que mais se distinguia nele, em Dom Bosco, era, era, o olhar, o olhar, suave sim, mas, penetrante, até o âmago do coração, olhar, que alguém, mal conseguia resistir, ao fixá-lo, o seu olhar, atraía, assustava, e, se preciso, o olhar, o olhar de Dom Bosco, prostrava, mas, de onde, que provinha, esse olhar a Deus, de Dom Bosco, não, o olhar de Dom Bosco, vinha, para quem, Dom Bosco, olhava, ele, ele não tirava o foco, ele não mudava o foco, ele permanecia como Josué, dito por Moisés a ele, Josué, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mantenha o foco, mantenha o foco, eu estou dizendo para você, hoje aqui, você que está em casa, mantenha o teu foco, olha para Jesus, aconteça o que acontecer, não tira os olhos de Jesus, amém? Bate no teu peito, diga, aconteça o que acontecer, eu não vou tirar os olhos de Jesus, fale mais forte, aconteça o que acontecer, eu não vou tirar os olhos de Jesus, desculpa, um parêntese rápido, a gente consegue perceber, quem mantém o foco, e quem não mantém, sabe em que momento? Na hora da morte, quem mantém o foco, os olhos em Jesus, tem um comportamento, na hora da morte, quem não mantém o foco, entra em desespero, quer rasgar as roupas, quer desmaia para cá, desmaia para lá, e aquela confusão toda, olha para a vida da pessoa, não é julgando ninguém não, porque quem mantém o foco, sabe, que a nossa vida, neste tempo presente, é uma passagem, que nós não somos cidadãos deste mundo, que nós estamos fazendo uma travessia, nós precisaremos chegar lá do outro lado, e só é possível chegar lá do outro lado, por meio da morte, ou se nosso Senhor viesse e nos arrebatasse, mas de forma contrária, não há uma outra passagem, que não seja essa, então quem tem os olhos fixos em Jesus, compreende, por mais doloroso que seja, o que aconteceu em Brumadinho, mas quem tem os olhos fixos e sem Jesus, sabe que é uma passagem, a nossa vida, ela não é tirada, diz o apóstolo Paulo, mas ela é transformada, de glória em glória, ele vai nos transformando, até atingirmos o modelo perfeito, que é nosso Senhor Jesus Cristo, amados, não tem como fugir, olha para o seu irmão, pega na mão dele, balança ele, acorda ele e diga, meu querido irmão, você é mulher, minha querida irmã, se prepara, porque um dia você vai morrer, amém? ai pare, que absurdo, não tira os olhos de Jesus, porque não é absurdo, é fato, eu fiquei pensando, Jesus, que mistério é esse, porque que essa barragem, foi estourar na hora do almoço, ela não poderia ter estourado na madrugada, e feito menos estrago, onde todo mundo estava dormindo, nas suas casas, voltou já do serviço, mas por que na hora do almoço? olha, é mistério, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai descobrir, porque que foi esse mistério, na hora do almoço, mistério é mistério, não se explica, não busca um homem inteligente, fino, sempre sereno, oh Deus, me dá essa graça, sempre sereno, conquistava com a simpatia, sobretudo, com a santidade, quem que não quer essas virtudes? Sempre sereno, sempre sereno, desculpa, não quero jogar confetes em ninguém, mas uma das minhas admirações, com relação ao padre Jonas, desses meus 25 anos de canção nova, é que o padre sempre foi um homem sereno, eu admiro demais a serenidade do coração dele, sereno, já viu o padre ser firme também, porque Tão Busco também tinha a hora que, ele precisava ser, mas ele não perdia, a serenidade interior, mamãe, fala oi padre, mamãe, sempre sereno, ouviu? sempre serena, está com a vontade de, serena, por favor, por favor, papai, sempre sereno, na educação dos filhos, por favor, não humilhe, deixa eu fazer outro parênteses, e dizer aos papais e mamães, por favor, evitem, humilhar, os vossos filhos em público, é uma marca, que para pagar, só Deus, são humilhações, que ficam gravadas aqui dentro, não humilhe, teu filho em público, vai corrigir, entra na tua casa, fecha a porta, é você e ele, pronto, e nem tenta te humilhar, na frente dos seus irmãos, dos irmãos dele também não, chama atenção particular, se você quer ofender, o padre Edmilson, quer se tornar assim, inimigo não, porque eu não quero ter inimigo, mas alguém um pouco mais distante de você, me humilhe em público, você me perde, quer me corrigir, me leva na salinha, fecha a porta, e fala o que você quiser comigo, vai doer, claro que dói, mas é em particular, em público, fere, e é uma ferida, que às vezes demora a cicatrizar, tem gente velha, com cabelo branco, ainda feridenta, porque foi humilhado em público, porque é mamãe padre, porque é papai, porque é que o senhor fala isso padre, porque eu atendo confissão, eu conheço o coração das pessoas, que chegam ali feridas, machucadas, e porque eu passei por uma experiência, de humilhação em público também, ele quando edificava, as obras de oratório, de igreja, de escola, ele não deixava de denunciar o erro, de denunciar o pecado, então Bosco sempre, ele tinha um costume maravilhoso, e depois em pesquisas feitas, com aquelas pessoas, com quem Dom Bosco se comunicava, ele tinha um costume, de falar no pé do ouvido, das crianças, dos adolescentes, das pessoas, ele chegava e falava, no pé do ouvido da pessoa, e aí foi feita uma coleta, e aí foi verificado, tantas frasezinhas de efeito, que ele ia falando no pé do ouvido, que foi gerando santidade, no coração daqueles que, escutavam, pregavam contra o pecado, porém, como qualquer outro santo, lutava diretamente, contra Satanás, que tentava de tudo, fazer com que a sua obra, ela não fosse adiante, não fosse, para frente, além de se comover, na hora que ele rezava a Santa Missa, quando ele rezava as Vias Sacras, o coração dele se comovia, tremendamente, e mantinha, seu espírito e o coração, fixos, em Jesus, sacramentado, filho, olha para o padre agora, acorda e olha para mim, dentro das suas possibilidades, faça uma visitinha a Jesus, a Jesus sacramentado, lá na sua paróquia, na sua capela, se a sua igreja, ela fica aberta o dia todo, escolha uma horinha, vai, não precisa ficar o dia todo não, ah, uma hora, não, o Dom Bosco, ele vai falar, da visita rápida, mas, que é a visita, aí a padre, eu entrei na capela, fiquei cinco minutinhos, era o tempo que você tinha, a glória a Deus, agora não ignore, aquele que está, lá na tua comunidade, te esperando, com as portas abertas, te esperando, sozinho lá dentro, daquele sacrário, os olhos fixos, em Jesus, o espírito, e o coração, fixos, em Jesus, sacramentado, Dom Bosco, foi um sacerdote, que foi mestre, que foi, que foi pai, que foi, que foi fundador, que foi, porque vivia mergulhado, no sobrenatural, mergulhado, no sobrenatural, ele foi, tudo o que ele foi, não por mérito, por graça, porque ele decidiu, pular dessa, piscina de graça, e viver mergulhado, meu Deus, repito, novamente, mantinha, a sintonia, a frequência, não sei, se você tem, essa experiência, mas, não é horrível, escutar uma rádio, com ruídos, pode ser a melhor, a rádio canção nova, eu gosto demais, mas, é impossível, ver rádio canção nova, com ruídos, fora da frequência, a gente quer, uma rádio, com, sem ruído, para manter, a frequência, é preciso, manter, em cima, da sintonia, volta, teu coração, para Deus, filho, volta, eu não sei, se você estava, fora da sintonia, se tiver, se tiver, fora da sintonia, volta, falei ontem, a noite, na missa, do clube da evangelização, e repito agora, há quanto tempo, que você, que está aqui, não se confessa, não se confessar, para a fé católica, é estar, fora da sintonia, por que padre, porque se você, não confessa, você está, em estado de pecado, está em estado, de pecado, está fora da sintonia, a tua rádio, está, um barulho, que sofre, um chiado, um ruído, ai padre, quando eu rezo, ai padre, quando eu vou, na missa, não sinto nada, está fora da sintonia, vai sentir o que? ah, quando eu vou rezar, eu vou dar um açoneiro, uma abrição de boca, eu quase que desmaio de tanto, está fora da sintonia, quando eu leio a bíblia, eu não tenho prazer, padre, está fora da sintonia, volta para a sintonia, vá lá, no confessionário da canção nova, ou na tua cidade, aonde tem um padre, confessando, confessa tudo, na hora que você, confessar tudo, você, vai voltar, para a sintonia, aplauda isso, porque é fato, eu sou fruto, de uma confissão, e o único testemunho, que eu tenho, é aquela árvore, que está ali, essa primeira árvore, está vendo lá, o, o tronco dela, o padre, que me absolveu, dia 29 de outubro, 7 horas da manhã, de 1995, aqui na canção nova, ele me deu, a absolvição, ali de pé, eu acho, digo para todo mundo, que foi um anjo, que eu nunca mais, vi esse padre, não sei o nome dele, não sei que diocese, é ele, e se eu vê-lo, acho que eu não vou reconhecê-lo, mas na hora que ele fez, sobre a minha cabeça, ali ó, que absolvo, eu entrei, na sintonia, e estou lutando por ela, há 25 anos, para manter a sintonia, e quando sai fora da frequência, eu já corro de novo, para a sintonia, porque, porque é horrível, manter-se, na escuta, fora da sintonia, amém, amém, releou, Dom Bosco, é um homem que capturou, que pegou muitas almas, e mandou para Deus, milhares de milhares, milhares de milhares, homem, de sonhos grandes, dizem que Dom Bosco, sonhava acordado, mas, todos os sonhos de Dom Bosco, visavam, a salvação das almas, ele não sonhava, pensando em si mesmo, eu vou ficar rico, eu vou ficar poderoso, eu vou ficar famoso, eu vou ser, um homem ilustre, não, ele visava, a salvação, das almas, ele queria, a salvação das almas, quando ele pensava, na escola, quando ele pensava, na escola profissional, quando ele pensava, hoje, talvez, nas faculdades, Dom Bosco, visava tudo isso, não, para ficar, uma instituição rica, os salesianos, são ricos, não, ele visava, tudo isso, para salvar, as almas, que estivessem ali, no colégio, que estivessem na faculdade, que estivessem, na escola profissional, que estivessem, no oratório, ele, ele projetava, tudo, visando, a salvação das almas, ele colocava, bola, do pé da criança, naquela época, para que no oratório, ele jogando bola, ele brincando, as brincadeiras, próprias do oratório, antes de brincar, ele dava uma catequese, aliás, Dom Bosco, nas casas salesianas, todas as noites, antes de dormir, os meninos, e eu vi isso, em duas casas, uma com 70, e outra com 120, a gente tinha que dar, o boa noite, o que era o boa noite, ou o bom dia, o Túlio foi aluno salesiano, deve, ter escutado, muito bom dia, bom dia, boa tarde, é uma mensagem, de efeito, que Dom Bosco, jogava no coração, daquela criança, ficava algo, no coração deles, e ali, eles iam ruminando, Instituto Canção Nova, aqui do lado, como nasceu, do coração do Padre Jonas, que nasceu, do coração de Dom Bosco, se você for lá, de manhã, todas as crianças, ficam no pátio, alguém da comunidade, pega o microfone, e vai dar uma mensagem, de bom dia, ou de boa tarde, não, acho que na faculdade, não temos o boa noite, mas temos a missa, antes de começar, as aulas, que já fica como, boa noite, um dia, estou chegando ao final, mamãe Margarida, que é a mãe de Dom Bosco, deu a ele, um conselho, e eu quero dar esse conselho, a vocês que estão aqui, quero dar esse conselho, a você que é padre, freira, a você que é missionária, a você que é de pastoral, eu quero dar esse conselho, para mim mesmo, olha que interessante, o que, mamãe Margarida, disse a Dom Bosco, quero falar para vocês, da canção nova, que estão aqui, meu filho, ela disse, a nossa vida, é tão breve, que temos pouco tempo, para fazer o bem, todas as horas, que nós gastamos, com sono, com sono, todas as horas, que nós gastamos, com sono, não necessário, se não é não necessário, é desnecessário, é tempo perdido, para o reino, acho que é por isso, que eu entendi, essa questão de dormir, todos os minutos, que podemos retirar, de um repouso, inútil, é um prolongamento, da vida, porque o sono, é imagem, da morte, nesses minutos, quantas boas obras, podemos fazer, e quantos merecimentos, adquirir, Dom Bosco, levou isso muito a sério, esse conselho, de mamãe Margarida, era um homem, que dormia pouco, porque, todo o tempo, ele gastava, pela salvação, das almas, pela salvação, das almas, pela salvação, das almas, ele repetia, eu já disse, eu vou falar, eu falo, e vocês repetem, falando de si, do caminho, que ele queria traçar, em direção ao céu, ele dizia, que nesse caminho, o primeiro, aspecto, que ele queria viver, nesse caminho, o primeiro caminho, dizia Dom Bosco, é a humildade, segundo, é a humildade, o terceiro, é a humildade, e quantas vezes, for me perguntar, Dom Bosco dizia, eu vou repetir, é a humildade, quer chegar lá, no céu, quem quer, diga, eu padre, então fica de pé, quem quer chegar no céu, diga, eu padre, eu padre, pega na mão, do seu irmão, levanta o braço dele, eu não sei, se você sabe cantar, filha, faz-me fiel, precioso Jesus, se souber, é antiga da canção nova, para a gente permanecer fiel, se não, alguma música de fidelidade, sua vida, de Dom Bosco, foi uma oferta a Deus, de que forma, amando, o próximo, porque amava a Deus, e lhe oferecia, almas, salvando-as, ele, tinha grande temor, para com Deus, e ao mesmo tempo, um horror, tremendo, ao pecado, tremendo, então, comecemos, tudo de novo, tudo de novo, do zero, amém, amém, que Dom Bosco, nos ajude, a percorrer, esse caminho, a nossa meta, é o céu, quem acha, que vai viver, para sempre aqui, é engano, é engano, quero dizer algo, a vocês, do mais profundo, do meu coração, cuidado, 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 porque até, esse bichinho aqui hoje, pode ser uma arma de satanás, para nos tirar do céu, cuidado, você que é padre, freira, consagrado, você que é de igreja, você que é de movimento, cuidado, porque essa arma aqui, pode ser um instrumento, para te levar para o inferno, olha, quantos adolescentes, que estão, buscando a morte, a partir do celular, postando, vídeos, se cortando, se mutilando, as pernas, e um, motivando o outro, as escolas, não sabem o que fazer, com os adolescentes, se mutilando, os braços cortados, aqui a gente recebe, de quando em quando, várias pessoas assim, buscando ajuda, os pais não sabem mais, o que fazer, cuidado, pessoas que na hora da missa, já não conseguem mais, participar da missa, porque tem que ficar olhando o celular, meu filho, por amor de Deus, guarda, desliga, pelo menos um pouquinho, desliga, que não consegue mais, escutar uma pregação, se não for olhando para o celular, mensagem que vai, mensagem que vem, não fala com a pessoa, da direita, da esquerda, mas fala com quem está, do outro lado, nós estamos perdendo o foco, volta o foco filho, volta, 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 é necessário, eu uso, necessário, hoje, quinta-feira, nós sarados, não usamos as redes sociais, uma mortificação, uma penitência, por amor, a Deus, também, colhida do coração dele, um dia só, olha, foi difícil, ficar um dia sem celular, quando começou a penitência, porque a tentação, é querer olhar, mas está me ajudando, ontem, zero hora, eu disse para o pessoal, que estava nas redes sociais, amigo, tchau, porque agora só, depois das zero horas de hoje, um dia sem, e está sendo um sacrifício, para muita gente, porque, grudou, fixou, não consegue viver mais, isso pode roubar, a tua santidade, pode roubar, a tua intimidade, te tirar da presença, de Deus, é necessário, eu falo, e vocês gritam, ouviu, eu falo, e vocês, gritam, tá bom, gritem, mas é para gritar, todo o excesso, vem do diabo, vem do diabo, todo o excesso, vem do diabo, vem do diabo, todo o excesso, vem de satanás, vem do encardito, vem do demônio, seja lá qual for a entidade, vem dele, filho, equilíbrio, equilíbrio, vai rezar, equilíbrio, rezar demais, vem do diabo, viu, padre, rezar demais, vem de satanás, equilíbrio, a nossa vida tem que ser um equilíbrio, estudar demais, é do diabo, estuda, estuda, estuda na hora da prova, não tira uma nota, porque exagerou, passou, não, equilíbrio, vai fazendo as dosagens, comer demais, do diabo, comer de menos, do diabo também, equilíbrio, como aquele tanto, que você consegue comer, pronto, os santos foram esses homens equilibrados, essas mulheres equilibradas, tão equilibrados, que nós estamos hoje aqui, homenageando, nosso querido Dom Bosco, canta filha, faz-me fiel, canta, faz-me fiel, precioso Jesus, levanta a mão de você irmão, vai, faz-me fiel, faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel, há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, cada hora em meu viver, faz-me fiel, faz-me fiel, levanta bem alta a mão do seu irmão, e cada serei fiel, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, isso, serei fiel, precioso, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, serei fiel, serei fiel, há uma carreira a correr, irmão, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, Cada hora Serei fiel Diga comigo Senhor Olhando para Dom Bosco Fala alto, olhando para Dom Bosco Fiel Fiel ao Senhor Eu também quero ser fiel Eu vou lutar pela minha fidelidade A cada dia eu quero ser fiel Eu quero ser fiel no pouco Senhor No pouco Porque eu sei Que sendo fiel no pouco O Senhor vai me confiar muito mais Que assim seja Senhor Que assim seja Vamos aplaudir o Senhor Vamos aplaudir Dom Bosco Vamos aplaudir a igreja Que nos dá santos e santos Eu quero encerrar Desta forma Qual é o seu nome? Quem está em casa quer ouvir Então eu vou perguntar aqui Não sai gritar o seu nome Qual o seu nome? Isso Esse é o seu nome, não é? Você vai colocar na frente do seu nome Se é as mulheres Santa Os homens Santo, tá bom? Santo Padre de Mil Você vai colocar o seu Qual o seu nome? Gostou? Essa é a sua meta Santo fulano Santa fulana Santa fulana Santa Milena Santo Padre de Mil Santo Cassiano Santo Padre de Mil Essa é a nossa meta Foi a meta de Dom Bosco Precisa ser a nossa meta O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus Todo-Poderoso Por intercessão de São João Bosco Que Ele vos abençoe E vos dê a graça De um desejo diário De salvar almas Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Amém